Por que vocês não vão à merda? Mas chegou a zangar com a sua comitiva. Mas chegou a zangar, deputado. Na equipe dos meus advogados... Ah, são advogados? Eu contratei para me defender. Defender de quê? Você nem vai acreditar! Você não vai acreditar! Estão me processando por corrupção, entendeu? Lavagem de dinheiro, formação de quadrilha... Eu não acredito! Eu não falei que até o Matusalém ia ficar impressionado? Eu falei!